Olá, no Judiciário em Evidência de hoje, vamos falar sobre o esforço da Justiça cearense em aprimorar o julgamento de processos envolvendo saúde. Veja também, Poder Judiciário inaugura anexo do Juizado Especial de Sobral e programação da Semana pela Paz em Casa inclui atividades de conscientização. A comarca de Sobral, a 250 quilômetros de Fortaleza, conta agora com o anexo do Juizado Especial Cível e Criminal. As novas instalações foram possíveis por meio de parceria com a Faculdade Luciano Feijão. Localizada dentro da instituição de ensino, a unidade tem como objetivo dar celeridade ao andamento das ações no valor de até 20 salários mínimos e que não precisam de advogado. Vai ser mais uma porta de acesso ao cidadão, especialmente naquelas causas de até 20 salários mínimos, que não há necessidade de acompanhamento de um advogado. Mas, de qualquer forma, a própria faculdade vai disponibilizar o núcleo de prática jurídica. Nesse núcleo de prática jurídica, o cidadão vai ser atendido inicialmente. O anexo também está preparado para realizar audiências de conciliação ou mediação pré-processuais, ou seja, antes mesmo de o conflito se tornar uma ação na Justiça. Não sendo possível esse acordo, ingressa-se com a ação e o próximo passo já vai ser uma audiência em que será tentada novamente a conciliação, a instrução e o julgamento do processo na audiência única. A inauguração foi realizada no dia 18 de agosto pelo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Gleidson Pontes, e prestigiada pelos desembargadores Gomes de Moura e Paulo Ayrton Albuquerque, além de juízes e outras autoridades locais. Segundo o presidente, é importante que a unidade esteja localizada dentro de uma faculdade. O Juizado Especial tem essa sintonia com os mais pobres, porque aqui onde as demandas menores chegam ao Poder Judiciário. Nós estamos fazendo essa aproximação através da universidade, que é o caminho onde as coisas acontecem mais na ponta. Mais cedo, o chefe do Judiciário se reuniu com magistrados da região norte no Fórum de Sobral. Na ocasião, o diretor do Fórum, juiz Aldenor Sombra de Oliveira, destacou a importância da visita. Representa a aproximação do tribunal realmente do interior, do primeiro grau. Ele prestigia a justiça em toda essa região. O presidente ressaltou que pretende realizar novas reuniões com magistrados nas demais regiões do Estado. Esse momento é rico, porque a gente se aproxima deles, conhece as suas carenças, as suas necessidades, troca ideias e a gente aprimora procedimentos. Então, nós vamos continuar fazendo essa caminhada em todo o Estado do Ceará. A Semana pela Paz em Casa ocorreu de 21 a 25 de agosto em todo o país. Em Fortaleza, a programação incluiu esforço concentrado para a realização de audiências e atividades de conscientização. Essa foi a oitava edição da Semana Nacional de Mobilizações contra a Violência Doméstica. A iniciativa do Supremo Tribunal Federal tem ajudado milhares de vítimas a encerrarem o ciclo de violência. Esta mulher denunciou o agressor, mas ainda é difícil superar o trauma. Ele estava bêbado, aí pegou uma faca, dizendo que ia sair para fora com essa faca, e quando eu fui tomar para ele não sair, ele furou. Por isso que ele foi preso. Ele passou um mês e 20 dias preso. A senhora quer fugir dessa situação? Eu vou embora. No juizado da mulher da capital, quatro juízes atuaram na força-tarefa, além de membros do Ministério Público, defensores e advogados. Segundo a titular da unidade, foram priorizados os processos mais antigos. Nós fizemos muito mais de 100 audiências só aqui na comarca de Fortaleza. Muitas medidas protetivas foram concedidas, muitos atendimentos às mulheres vítimas de violência, muitas audiências foram realizadas de mulheres que desistiram das medidas protetivas, muitos grupos reflexivos. Além das atividades judiciais, foram promovidas ações educativas. Equipes do juizado entregaram folders e prestaram esclarecimentos para pacientes e acompanhantes do setor de traumatologia do Instituto Dr. José Frota. Também houve palestras sobre a Lei Maria da Penha nos centros de referência e assistência social em diversos bairros da cidade. Nesse mesmo sentido, houve a assinatura de convênio para acompanhar autores de violência contra a mulher. A parceria foi firmada em 22 de agosto no Tribunal de Justiça. A cooperação envolve ainda Secretaria da Justiça, Ministério Público e Defensoria. O projeto vai fazer o acompanhamento psicossocial e o desenvolvimento de atividades socioeducativas e de ressocialização de homens que cometem esse tipo de agressão. As ações têm a participação do Juizado da Mulher e da Vara de Penas Alternativas de Fortaleza. A Justiça do Ceará está utilizando as novas tecnologias a serviço da eficiência e praticidade. A partir deste mês, projeto piloto do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza permite a realização de intimação por meio do aplicativo WhatsApp. O objetivo é promover a celeridade dos processos e deixar a Justiça cada vez mais acessível à população, com a rapidez de um clique. Outros benefícios são a redução de despesas e a otimização do trabalho. Uma medida protetiva. Essa vítima vai ser intimada praticamente em tempo real. Economia de papel, economia de tinta de impressoras, o tempo do servidor em preparar os mandados das medidas protetivas, o tempo dos oficiais de justiça que vão deixar de cumprir esses mandados de intimação. A novidade foi implementada em 8 de agosto e agradou quem tem processo tramitando na Justiça. É bom, né? Fica mais fácil. Então todo mundo hoje em dia tem acesso mais rápido, mais prático. Realmente dá uma celeridade, certo? Na questão dos processos e das citações para as vítimas. A adesão é opcional e as partes que desejarem receber intimações por meio do WhatsApp precisam assinar termo de concordância. Além de ter o aplicativo instalado no celular, é preciso configurar as opções de privacidade para manter ativa a opção de recebido e confirmação de leitura. Na mensagem deve constar a identificação do Poder Judiciário, o número do processo e o nome das partes, entre outras informações. A intimação também pode ser encaminhada por e-mail. A titular do Juizado da Mulher ressalta que a função das duas ferramentas é apenas enviar intimações e que dúvidas sobre o conteúdo dos processos, sobretudo aqueles que tramitam em segredo de justiça, devem ser esclarecidas na própria unidade. No próximo bloco, a gente fala sobre eficiência no julgamento de processos de saúde. O TJCE autorizou a realização de concurso público para juiz substituto. No dia 10 de agosto, o Pleno do Tribunal autorizou o nome dos integrantes da comissão organizadora, que tem à frente o desembargador Washington Araújo. O próximo passo será a seleção da instituição responsável pela realização do certame. No mesmo dia, foi aprovada a alteração de competência de 39 varas cíveis para facilitar o julgamento de demandas em massa, ou seja, ações mais recorrentes. Com a mudança, quatro varas passaram a ter competência privativa para julgar assuntos relativos à DPVAT. Cinco foram voltadas à revisão de contratos bancários e busca e apreensão em alienação fiduciária. Além disso, quatro unidades agora são específicas de execuções de título extrajudicial. As outras 26 varas cíveis atuam em casos comuns. O projeto de lei da nova organização judiciária do Estado passou por alterações aprovadas durante reunião do Pleno do TJCE no dia 17 de agosto. Entre as mudanças está a manutenção das comarcas vinculadas e a transformação de 16 comarcas de entrância inicial em vinculadas. A medida vai possibilitar a criação de outras 16 unidades em várias regiões do Estado, nos locais de maior demanda processual. O projeto de lei precisa ser aprovado na Assembleia Legislativa do Estado e, em seguida, sancionado pelo governador. O presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes, entregou o certificado de menção honrosa aos vencedores do Prêmio de Melhores Práticas de Gestão do Judiciário Cearense. As iniciativas contribuem para facilitar as rotinas, economizar recursos e melhorar o atendimento. Todas foram idealizadas por servidores e receberam o maior número de votos. O objetivo final de uma boa prática implantada é exatamente melhorar os procedimentos da unidade, fazer melhor, fazer mais rápido e com menor custo. Muitas vezes são práticas simples, mas com perfil inovador, que agregam bastante atividade ao serviço prestado ao jurisdicionado. O servidor Evilásio Fontenelle, do 15º Juizado Especial de Fortaleza, criou a prática Formulário de Reclamação Cível, que obteve a primeira colocação. O jurisdicionado chega à Secretaria do nosso Juizado, expõe sua demanda, e nós entregamos o formulário, fica agendado um horário para ele, e ele entrega o formulário, e nós digitalizamos, geramos um processo e marcamos a audiência. E o interessado já sai lá intimado da data da realização da audiência conciliatória. Em segundo lugar, ficou o trabalho Reutilização do Ofício Senha de Processo, idealizado por Fernando Paiva e Vileuda Rodrigues, da 37ª Vara Cível da capital. A terceira colocação foi para o projeto Portal do Magistrado na Intranet, criado por Vitor Dias e Felipe Mourão. A finalidade é promover maior transparência e diminuir o tempo gasto na busca por informações. Para o presidente do tribunal, a premiação, entregue no dia 22 de agosto, representa a maior profissionalização do judiciário na área de gestão, bem como a criatividade dos servidores para atender o cidadão cada vez melhor. A gente precisa construir algo novo, algo inovador, que a população receba isso como mais um serviço que se agrega àquele e o poder judiciário inerentemente já o faz, que é a prestação jurisdicional. A preocupação com a crescente judicialização da saúde tem levado o Conselho Nacional de Justiça a estabelecer medidas para auxiliar o trabalho dos magistrados. São exemplos desse esforço a criação de comitês estaduais de saúde e dos núcleos de apoio técnico. O objetivo é apresentar soluções e garantir a melhor prestação jurisdicional nessa área tão sensível. Para falar sobre o assunto, eu converso com a juíza Elga Medved, coordenadora do Comitê Executivo de Saúde do Ceará. Também recebo a juíza federal, Cíntia Bruneta, e o coordenador da Central Integrada de Regulação, médico Mozart Rolim. Sejam bem-vindos. Obrigada. Doutora Elga, o NAT, núcleo de apoio técnico, foi instalado em 2016 para auxiliar juízes nas decisões envolvendo processos de saúde. Que balanço a senhora faz das atividades? O balanço é muito proveitoso. Nós estamos exatamente cumprindo a determinação do CNJ, de todas as recomendações e resoluções, de todos os estudos que o CNJ fez na área. Ele entendeu que o juiz não pode trabalhar nessa área, nesses processos de saúde, sem ter uma orientação técnica. O Tribunal de Justiça de cada estado ficou nessa atribuição de criar o seu NAT através de convênio com instituições como o Estado, a União e o Município para que eles fornecessem profissionais da saúde. E quando o juiz fosse despachar algum processo, tivesse alguma dúvida, ele pudesse fazer uma indagação que desse subsídios técnicos para que ele pudesse despachar de uma forma mais fundamentada. E o NAT é muito importante porque ele dá ao juiz o critério da evidência científica. O norte de tudo é que aquela prescrição tem que trazer benefício ao paciente. E o juiz hoje pode consultar se aquela prescrição obedeceu esse requisito. E nessa resposta do profissional, ele já responde se tem registro na Anvisa, ele responde se tem algum estudo científico que comprove a eficácia daquela medicação para aquele tratamento, se tem outro produto alternativo. Então tudo isso hoje o judiciário tem em mãos esse instrumento. E no estado do Ceará, nós já temos mais de 50 consultas dos juízes e nós já temos 35 respostas dessas prescrições médicas no site do Tribunal de Justiça. Doutora Cíntia, quais os maiores desafios da justiça na resolução de conflitos envolvendo saúde pública? O maior desafio diz respeito à formação dos próprios magistrados, porque os juízes não são formados para lidar com as questões que estão envolvidas nas matérias de saúde pública. Nós não somos formados para lidar com vida, morte, saúde, doença. É muito difícil a gente sair daquele processo individual e pensar em termos de sistema. E o Sistema Único de Saúde é um sistema. Não é só aquele autor que está numa fila. Todas as outras pessoas também estão. No mundo inteiro não existe um sistema de saúde universal onde não há, por exemplo, fila para cirurgias. A fila é algo natural. O que não é natural, claro, é a fila não andar. Então o juiz tem que ter uma percepção do sistema para entender que no momento que ele dá uma decisão judicial para aquela pessoa furar uma fila, ele está dizendo que aquela pessoa tem uma prioridade em relação a todas as outras que estão na frente. Então é importante lembrar quem não está naquele processo. Da mesma forma, no leito de UTI. Para ter uma ideia do impacto dessa dificuldade do magistrado de tomar essas decisões, durante dez anos aqui no Estado do Ceará, nenhuma cirurgia letiva ortopédica de alta complexidade era realizada sem decisão judicial. No momento que o judiciário tem que interferir dessa forma no sistema, demonstra duas coisas. A falência do sistema e também uma necessidade de reavaliação do próprio papel do judiciário dentro dele. O judiciário tem que entender até que ponto é saudável sua intervenção. Doutor Mozart, quais os critérios de admissão em unidades de terapia intensiva e quais os impactos dos pedidos na justiça por internação? Eu estou à frente da central de regulação há cinco anos e uma das coisas que a gente nota é a crescente judicialização, principalmente na terapia intensiva. Em 2013, nós tínhamos 75 mandados judiciais por ano. Agora, em 2016, nós fechamos 720 mandados judiciais em um ano. As pessoas, elas têm que entender algumas coisas quando a gente fala de UTI. A sociedade americana, em 1999, criou critérios para como a fila deve andar. E no que é que esses critérios são baseados? Esses critérios são baseados no potencial de reversibilidade de uma doença. Falando de uma maneira mais simples, para que as pessoas possam entender, você tem um câncer metastático e está entrando em insuficiência respiratória. Muitas vezes você é levado a uma emergência. Nessa emergência é colocado um tubo, ventilação mecânica artificial e a pessoa passa a depender daquela máquina. Não existe um tratamento médico que ele possa tirar a doença oncológica. Então, é considerado uma doença irreversível. E com os nossos critérios que a gente utiliza, a gente utiliza os critérios do CFM, que foram revistas a partir dos critérios da sociedade americana de 1999, a gente olha muito a reversibilidade da doença. O paciente que ele é irreversível, ele não tem benefício em ir para a UTI. Os países de primeiro mundo, eles trabalharam muito a autonomia das pessoas, porque entra uma segunda questão. Quando você está em estado crítico, não é você que responde por você. É a sua família, o seu responsável legal. Às vezes a pessoa sabe que ela tem uma doença irreversível e muitas vezes ela diz, olha, eu não quero entrar no sofrimento, eu não quero ir para um hemodiálise, eu não quero ser entubado, eu não quero sofrer. E muitas vezes a gente tem que entrar com cuidados, até mesmo cuidados paliativos de fim de vida. Quando você tem uma judicialização muito intensa, a família fica achando que está dentro de uma fila, que essa fila é numérica e fica esperando que essa lei de UTI venha. Como nós temos limitação de leitos de UTI, apesar de estarmos com o mínimo do que a portaria federal existe do estado do Ceará, nós temos muita dificuldade de atender a todas as solicitações. E a gente acaba manejando a fila de acordo com as prioridades, baseado em quatro níveis de prioridade. Com a judicialização, perde muito da capacidade de você poder trazer as pessoas que têm mais benefícios na frente. você acaba fazendo uma fila numérica. Um paciente que é prioridade 4, tem um câncer metastático, está fazendo uma infecção no próprio tumor, que não é possível reverter, mas você acaba levando esse paciente para a UTI no lugar de um paciente que tem um potencial de reversibilidade muito grande. Outro grande problema com a judicialização da UTI, não é culpa do judiciário, é culpa da prescrição médica, muitas vezes o médico escreve, o paciente necessita de UTI. Quando a gente vai avaliar o caso, o paciente tem um hematoma na cabeça e precisa de uma neurocirurgia antes mesmo da UTI. Neurocirurgia é um serviço altamente especializado, não dá para funcionar em qualquer hospital. E aí você não pode levar esse paciente a qualquer UTI, você tem que levar a uma UTI que tenha suporte neurocirúrgico. E muitas vezes o tempo para você poder levar dentro de um órgão judicial é 24, 48 horas. E às vezes esses leitos, eles são muito mais restritos até a própria população por serem leitos muito mais específicos. E você tem um mandato judicial que às vezes você deve cumprir, mas como médico você tem uma responsabilidade de levar o paciente aonde ele possa ser melhor tratado. Então é muito complexo. E daí a importância do NAT, porque o juiz passa a ter um parecer de um médico, a gente tenta também sempre com o juiz integrar a central de regulação para que a gente possa trazer respostas ao judiciário e até a própria defensoria, para tentar ver se a gente consegue orientar antes mesmo de uma judicialização sobre o caso do paciente. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre processos envolvendo saúde. Instrução. Fase do processo em que o réu junta documentos e apresenta provas e testemunhas para a defesa. Nessa fase, o juiz também pode solicitar realização de perícias. Estamos de volta. O assunto da entrevista é a judicialização da saúde. Nossos convidados são as juízas Elga Medvede e Cíntia Brunetta e o médico Mozart Rolim. Doutora Cíntia, do ponto de vista do Poder Judiciário, qual a principal mudança trazida pela unificação das filas de cirurgias eletivas? A fila não existia. A fila, na verdade, era uma série de listas de pacientes que ficavam descentralizadas, muitas vezes, na mão de um médico. Normalmente, quem fazia cirurgia era quem o médico achava que deveria fazer. E o médico, quando eu falo médico, não são razões médicas, mas sim uma decisão pessoal do médico que recebia aquela pessoa ou quando vinha uma ordem judicial. E, nesses casos, a ordem judicial também não tinha uma razão médica de priorização. Com a unificação das filas e com a regulação da fila, atualmente nós sabemos quantas pessoas estão nessa fila, qual a posição de cada paciente, qual é o procedimento que cada paciente tem que fazer. E, junto com isso, foram criados protocolos de priorização. Como no caso dos leitos de UTI, que o doutor Mozart mencionou, nós, atualmente, temos formas de categorização dos pacientes para saber quem deve ser operado antes, quem pode aguardar. Não deve mais ser utilizado nem uma priorização movida por um sentimento pessoal de sou amigo de fulano ou cheguei aqui na frente, nem por uma razão judicial. Essa unificação se dá em nível federal, estadual, municipal? A regulação das filas está se dando em nível estadual. Ela, por enquanto, está ligada a cada serviço, a cada hospital. Nós iniciamos com as cirurgias ortopédicas de média e alta complexidade. Nós vamos passar agora para a regulação e unificação das filas de urologia, otorrinolaringologia e, assim, passando por todas as especialidades. Doutora Cíntia, quais os impactos de uma decisão judicial que determina a realização de uma cirurgia desconsiderando a posição do paciente na fila? O impacto é mais ou menos como foi dito em relação aos leitos de UTI. Quando você retira da regulação e do médico a decisão sobre quem deve ser operado antes, naturalmente, essa decisão acaba sendo injusta, porque você ignora todos os fatores que envolvem essa fila. Quando o judiciário interfere dessa forma com as filas, interfere a despeito das ações médicas que regularam a fila. Não estou dizendo que as ações médicas não podem ser verificadas pelo judiciário, mas o judiciário tem que saber quais perguntas devem ser feitas. Por exemplo, hoje em dia, quando eu recebo um pedido de alteração de ordem na fila, a primeira pergunta que eu faço é direcionada ao hospital de origem do paciente para perguntar esse paciente deve ser operado na frente dos demais? E se ele deve ser operado na frente dos demais, por que não foi feito? Porque, como eu falei, o médico pode decidir que vai ser operado, só que ele tem que decidir por razões médicas e considerando todos que estão na fila. Doutora Helga, o NAT tem promovido reuniões para aperfeiçoar e padronizar os trabalhos. Que documentos estão sendo elaborados e onde ficam disponíveis? No portal do Tribunal de Justiça, nós temos uma sessão chamada Direito à Saúde. Nessa sessão, você tem acesso a todas as atas do Comitê Executivo de Saúde, que é um órgão criado também pelo CNJ, pensado e criado pelo CNJ nessa política pública. Todas essas atas do Comitê Executivo de Saúde estão também disponíveis nessa sessão que está no portal da saúde do Tribunal de Justiça. Nós temos também todos os pareceres técnicos do NAT, do Ceará. Mais ou menos, já estamos aí com aproximadamente 30 notas técnicas. E são notas técnicas baseadas em evidências científicas, sobre medicamentos, procedimentos, que todos os profissionais, não só juízes, mas promotores, defensores, podem consultar. Até para fundamentar a sua petição, para fundamentar a sua decisão judicial. Nós também votamos nas reuniões passadas do Comitê, são os relatórios para judicialização. São perguntas que são fundamentais para que você ingresse com o processo na Justiça. Então, nós fizemos uma reunião desse Comitê, só reforçando. O Comitê é formado por todos esses atores litigantes. OAB, as promotorias, defensorias públicas, órgãos de defesa do consumidor, magistratura. Estão todos reunidos para que a gente possa evitar essa judicialização ou racionalizar essa judicialização. E foi muito importante votarmos nesse Comitê os relatórios médicos padrões da judicialização da saúde pública e a judicialização também da saúde suplementar, que também estão dentro do site. Doutor Mozar, qual a importância do diálogo entre as classes médica e jurídica? A partir do momento que você tem diálogo, você tem construção. Você tem construção de processos de trabalho entre o executivo e o poder judiciário. E isso facilita, facilita a decisão do juiz, facilita que a gente possa fazer uma gestão mais voltada para que se diminua a judicialização. Não seja necessário judicializar, e sim que as coisas ocorram normalmente. Eu conversei com as juízas Elga Medved e Cíntia Brunetta e com o médico Mozar Rolim sobre processos de saúde. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Obrigada. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossa página no Facebook e curta nosso Instagram. Pamela Lemos volta na próxima edição. Obrigada pela companhia e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri